Olá, estamos acostumados a fazer uma série de exames. São procedimentos que podem auxiliar o médico a entender melhor o nosso organismo e assim fazer um diagnóstico mais preciso. E cada exame tem uma função. A estrutura dos órgãos é avaliada por meio dos exames de imagem, como radiografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Já para avaliar as funções dos órgãos, o principal método utilizado são os exames de sangue. Nos últimos tempos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, uma maneira diferenciada de avaliação tem sido utilizada. Os exames por saliva, que podem oferecer resultados bem mais precisos que os apresentados pelo sangue. Para nos explicar sobre os exames por saliva, eu converso agora com a bióloga Clarice Luz, especialista em imunologia e PHD em gerontologia médica. Doutora Clarice, bom dia. Por que os exames de saliva são mais precisos? Na verdade, o exame na saliva, ele representa a fração biologicamente ativa de um determinado hormônio, por exemplo. Consequentemente, você consegue dosar com precisão o quanto que você tem desse hormônio disponível para os tecidos alvo realizar a função biológica. Ou seja, é como se a diferença do sangue e da saliva é como o hormônio se apresenta. O que é essa fração ativa? Nos explique. Na verdade, quando a gente faz o exame de sangue, você dosa a quantidade total. Seria a quantidade de reserva de hormônios que você tem no seu organismo. E a saliva é o que você acaba disponibilizando para os tecidos, para cumprir a função biológica. Claro que quando você faz o exame de sangue, o exame vai dizer se você tem ou não tem um determinado hormônio. Mas, porém, o quanto desse hormônio está sendo disponibilizado para cumprir a sua função, você não sabe. Seria como dizer que o exame de sangue seria a dispensa da cozinha que disponibiliza comida para as células. Exatamente. E o exame de saliva seria o prato, ou seja, o que realmente a célula vai comer. Exatamente. É por isso que torna mais preciso, porque tira essa disfarce. Inclusive, uma coisa muito interessante, quando a gente faz análise na saliva, é que muitas vezes o paciente tem sintomas, ele faz o exame de sangue, o exame de sangue dá normal, e quando ele faz o exame de saliva, a gente percebe que ele tem uma deficiência. E aí sim, é possível fazer esse diagnóstico preciso entre a sintomatologia e a deficiência hormonal. Então, quais são os exames que dá para ver? Que tipo de exames tem na saliva? O que pode se ver na saliva? Hoje, a gente pode dosar mais de 20 exames diferentes na saliva. Grande maioria são hormônios esteroides, depois a gente pode dosar aminas, alguns hormônios peptídicos, que todos, existe quantidade suficiente para dosar na saliva. O que são esses hormônios? Nos explique para o nosso público leigo. Bem, esses hormônios, na verdade, são hormônios femininos, responsáveis pelo bem-estar geral das mulheres e dos homens. Então, a gente tem hormônios, os estrógenos nas mulheres, como estradiol, progesterona, testosterona. É possível também dosar os hormônios do estresse, os hormônios do sono, como a melatonina, hoje tão comentada a questão dos distúrbios de sono. No caso dos homens, principalmente os andrógenos, que são responsáveis pelas funções hormonais, masculinas. Então, todos esses hormônios é tranquilamente possível dosar através do exame de saliva. Ou seja, com isso você pode ter uma visão de como está o metabolismo e aí então partir para uma prevenção. Exatamente. Antes de surgir a doença. A ideia, na verdade, do exame de saliva é saber como é que esse é o estado geral e se há perdas hormonais ou não. E aí sim se trabalhar no sentido de recuperar esse equilíbrio do organismo. Entendi. Que outros tipos, além dos hormonais, temos na saliva? Bom, hoje a saliva é um meio biológico muito completo para se fazer diagnóstico. Pode ser para alguns tipos de viroses, como toxoplasmose, citomegalovírus. É possível dosar a glicose. Então, assim, tem várias coisas bioquímicas que é possível fazer na saliva. Nós temos os hormônios, como eu já falei. É possível também fazer o diagnóstico de imunoglobulinas, que são responsáveis pelas alergias alimentares, hoje estão comentadas de como fazer. E uma das vantagens de fazer o teste na saliva, que acho que isso é importante a gente frisar, é que ele é um procedimento não invasivo. É, com certeza. Pode fazer em criança de seis meses. Menos até. É muito possível. A gente, inclusive, encontra no laboratório crianças de menos idade e que são aquelas crianças que já vêm com anticorpos das mães e quando começam a primeira ingesta alimentar ou a mesmo a mamar no peito, já apresentam problemas alérgicos e que, na verdade, tem a ver mais com a ingesta da mãe do que do próprio bebê. Claro. E o indicado é fazer nas duas, né? É, o indicado é fazer nas duas. Eu vejo que as nutricionistas pedem muito exame de saliva, né, para alergia alimentar. Exato. Porque hoje, realmente, nós estamos muito sensíveis imunologicamente e, portanto, fazendo muita alergia e isso levando a um envelhecimento precoce ou uma degeneração com o avanço da idade, né? É, inclusive, assim, o exame da saliva, a proposta inicial foi justamente avaliar, assim, ó, o quanto que você tem de saúde ou o quanto você está adoecendo, né? A ideia, na verdade, ela é diferenciada dos exames convencionais que você diagnostica se você está doente ou não, né? No caso do exame da alergia alimentar, ele vai identificar se tem uma alergia geral ou é específico para alimentos? Bom, o teste que nós realizamos, ele disponibiliza 60 alimentos, né? E uma coisa que é importante ressalvar é que são alimentos da mesa brasileira. Entendi. Né? Porque, assim, há muitos testes de sangue que são disponibilizados no Brasil, muitos dos alimentos não são consumidos, né, na mesa brasileira. Claro. E, às vezes, você paga algo que você não vai precisar. Claro. E a ideia de fazer o exame da saliva, como eu já falei, né, é a questão de ele ser fácil, coleta, não é invasivo, passível de fazer em qualquer idade e disponibilizar, né, se você tem alergia a esses alimentos, né, da nossa mesa brasileira, aquele alimento do dia a dia, né? E o quanto tem alergia? E o quanto. Você quantifica, né? Se é pouco, se é bastante ou se é extremamente muito? Porque isso faz uma diferença muito grande na hora do profissional que vai orientar a dieta, saber qual o alimento, né, tem que ser retirado, qual tem que ser substituído. Então, é importante você ter essa graduação. Porque tanto na hora de você retirar o alimento, de orientar a dieta, quando você vai reintroduzir o alimento, é importante você saber também se tem ainda anticorpos circulantes. Porque se houver, provavelmente esse alimento não pode ser reintroduzido naquele momento. Claro, entendi. E outros exames que nós temos na salida, então nós temos o exame hormonal, que é extremamente importante para nós vermos as questões da parte hormonal do paciente, né? Isso. E os exames de saliva alimentar pela parte, vamos dizer assim, imunológica, né? Eu sempre digo para o paciente assim, olha, quem controla o organismo é neuroimunoendócrino. Exato. Esse triângulo, que é o triângulo que comanda tudo. Então, todos os procedimentos que alterem neurológico, imunológico ou endocrinologicamente, vão ocasionar doenças e envelhecimento precoce. Exato. Então, você vê que já na parte endócrina com os exames hormonais e na parte imunológica com o exame de saliva, de alergia alimentar, você já pega dois, né? Exatamente. Que é a parte imunológica e a parte endocrinológica. E na parte neurológica tem alguma coisa também? Sim. Nós estamos desenvolvendo um perfil de avaliação na saliva que é justamente para avaliar o processo de neurodegeneração. Hum, interessante. Então, assim como a gente avalia os hormônios, os neurotróficos, no caso, e você vê qual é o grau de perda neuronal que você pode estar sofrendo. E isso tem não só a ver com envelhecimento, mas é muito comum hoje, né, nas doenças como o Alzheimer, nos casos de estresse, é muito comum isso acontecer. Depois tem outras doenças como o autismo, né, algumas deficiências cognitivas, que é possível ser avaliada, né, com esses hormônios, que é o NGF e o BNGF. E tem uma outra coisa importante também, né, que a gente deve estar trabalhando em pouco tempo e disponibilizando, que é um exame que ele consegue medir o seu nível de percepção da dor. E ele será muito útil para as pessoas com fibromialgia. Claro. Mas não só para essas pessoas, mas as pessoas que têm dor de forma geral. Porque só para esclarecer um pouquinho, existe uma substância chamada substância P, que é possível ser dosada na saliva, e ela é a sinalizadora, né, no nosso corpo, de quanto que você consegue perceber de dor. Entendi. Então, é claro que, assim, a dor, ela é particular de cada um, mas a sua percepção, uma dor que pode parecer pequena, para o indivíduo pode parecer muito grande e muito estressora. Claro. E, às vezes, assim, ó, e que entra a questão muito interessante, quando você trabalha para diminuir o nível de estresse, você trabalha a alimentação, né? Então, são condutas relativamente, assim, naturais de se trabalhar e você consegue diminuir a percepção da dor da pessoa. Porque eu vejo, assim, a fibromialgia, por exemplo, é uma doença que ela é decorrente de uma cascata de coisas. Sim, é uma cascata de ventos. E, então, quando você começa a reverter essa cascata, você consegue também diminuir essa percepção da dor. E são exames que a gente pode fazer na saliva. É possível dizer, então, o quanto que você tem dessa substância e se você tem uma suscetibilidade a sentir mais dor ou não. Ou menos dor. Muito indicada também, né, me perdoe, mas no caso de pessoas que têm, por exemplo, sensibilidade à dentista. Entendi. Que tomam muita anestesia e tal. E assim, mas como, né? Então, às vezes, é a alteração dessa substância. Exatamente. Então, você vê que as questões neurológicas, imunológicas e endocrinológicas ficam cobertas, né? A gente sabe que é importante para o estresse, porque o objetivo aqui do nosso programa é a questão do envelhecimento saudável. A gente sabe que o estresse, ele evolui para a depressão e a depressão evolui para Alzheimer ou Parkinson, né? Exato. Então, quanto antes nós diagnosticarmos alterações neurológicas, mais cedo nós tratamos e aí nós estamos evitando o desenvolvimento dessas doenças. que é o objetivo, considerando que nós vamos viver até os 80, 90, 100 anos. Então, as chances de desenvolver essas doenças são muito grandes. Inclusive, me permita, falávamos, né, outro dia, a questão da importância do diagnóstico correto do estresse. Até há pouco tempo, se falava em estresse como uma questão de percepção, né, entre o profissional da saúde e o paciente. E hoje é possível quantificar esse nível de estresse. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Viva Bem. Hoje a dica de receita do Viva Bem vai levar os homens para a cozinha. Dr. José Arineu já está aqui aguardando. Que receita é essa? Nós, tudo bem, nós vamos fazer uma receita sobre andropausa. A andropausa corresponde à menopausa, só que masculina. A menopausa é pausa quando para a produção de hormônios femininos, e a andropausa é o masculino. Então, os homens sofrem alterações durante a andropausa. Então, nós vamos fazer uma receita que vai ajudar os homens nesta fase. Primeiro, nós vamos fazer uma clarete de tomates. Nós vamos usar o que é uma clarete? A clarete é quando você faz como se fosse um omelete, só que sem a gema. Vamos fazer só com a clara. Por que nós vamos fazer só com a clara? Porque a clara, está aqui, nossa amiga clara, fizemos com o ovo caipira, que é um ovo mais reforçado, porque a clara é a proteína. Então, ela vai ajudar a fazer massa magra. Porque a nossa tendência com a idade é ir murchando, né? Ficar sem massa muscular, perdendo a massa muscular. Então, nós vamos usar a clara para fazer isso. Junto com a clara batida, nós vamos usar tomates picados. O tomate picado tem licopeno, o tomate. O licopeno, ele é para combater o câncer de próstata, que no homem é muito importante. E o tomate cozido, ele tem mais, o licopeno fica mais ativado. Então, vamos primeiro começar a fazer. Vamos botar uma pitadinha de sal, tá? O sal funciona para realçar o sabor e, claro, para temperar. E no caso da clara, quando você bate a clara, porque isso aqui é uma reação química extremamente complexa. Quando você bate com o sal, segura mais a clara batida, tá bom? Então, vamos bater. Não precisa bater demais, tá? Agora, vamos colocar o nosso tomate aqui dentro. O sal já foi colocado. Vai ficando bonito, né? Vamos colocar pimenta. Também um pouquinho de pimenta preta. Tá? E vamos colocar cúrcuma. A cúrcuma é um anti-câncer maravilhoso. E a pimenta preta vai junto, que além de dar sabor, ela ativa a curcumina, que é o ingrediente da cúrcuma. Você pode colocar e deve colocar a cúrcuma em todos os alimentos. Não muito, porque ele é um tempero forte. Então, nós já temos o sal, a pimenta e a cúrcuma. E eu vou colocar um pouquinho de orégano também, para dar mais um saborzinho. O orégano, ele é antifúngico. Então, é importante, porque nós vamos, hoje, nos alimentos, muitas vezes, nós temos, comemos muito na rua. Então, os alimentos, nós não temos certeza. Então, pode ter fungos e parasitas. Então, o orégano vai ajudar a eliminar isso do nosso intestino, o que melhora a absorção e nos dá mais saúde. Vamos, essa, você vê que é bem simples, né? A clara, o tomate e os temperos. Vamos colocar para fritar aqui. Vamos untar, você pode untar a frigideira ou com óleo de coco, que tem vitamina E e tem antioxidantes. Ou pode usar o azeite de oliva extra-veira. Eu vou botar só um pouquinho, porque a frigideira já é refratária. Vamos colocar o nosso clarete aqui. É bem simples. Eu coloquei a tampa e deixei em fogo bem baixo, abafando para ela cozinhar, né? Porque o clarete, ele tem que ser cozido bem lentamente, tá? Vamos desligar, porque ele já está pronto, ó. Fica bem bonito. Eu vou tentar virar o nosso clarete, que eu acho que o outro lado fica mais bonito. Vamos ver se eu estou bom de virada. Ah, funcionou. Ficou bom. Olha só. Ele é bonitinho, ele é saudável, é um prato excelente para a andropausa. Para os homens fazerem, para ganhar massa magra e combater o câncer. Vamos experimentar se ficou gostoso. É muito saboroso, é muito saudável. Por isso que eu digo sempre, cuidar da saúde é um prazer. A entrevista com a Clarice Luz, nós vamos fazer agora, voltar àquele assunto que nós estávamos antes do intervalo, o estresse. Porque eu acho que esse é o principal, independente da idade, o estresse é o grande problema atual. Vamos desbastar mais um pouco esse assunto na saliva. Eu posso te dizer assim, que tudo que a gente começou a desenvolver na saliva, na verdade, começou a partir do estresse. Eu entendo que o estresse, ela é a porta para as doenças do indivíduo. E por isso não tem idade. Entendo. Então, assim, hoje, pelo ritmo de vida que a gente está levando, o que acontece? Nós temos o estresse desde o bebê até o idoso. No momento que você está estressado, você compromete o seu sistema imunológico. Claro. Porque o hormônio de estresse, ele é importante na nossa vida. Porque é ele que nos dá a ação de agir e reagir frente às situações. Mas quando você chega a um determinado nível de estresse, você perde essa característica. A capacidade de reagir. A capacidade de reagir. E, consequentemente, você para de ter respostas adequadas do seu organismo. E isso abre portas para doenças oportunistas. Claro. E aí, no momento que você não tem uma resposta adequada do seu organismo, seu sistema imunológico é o primeiro que vai responder com reação a isso. E aí entra as gripes, entra as doenças inflamatórias. A gente pode dizer que todas as doenças são oportunistas? Eu diria que sim. É, né? Eu concordo. Eu acho toda a questão. Então, assim, não é à toa que lá atrás, nossas mães, nossas avós, diziam o quê? Não te estressa, você vai adoecer. E é uma grande verdade. Inclusive, a minha tese de doutoramento, ela explorou esse assunto. E foi há 10 anos atrás que a gente conseguiu comprovar cientificamente que o estresse, a depressão e a ansiedade, ela acelera o processo de envelhecimento. Interessante. Então, foi o primeiro momento que, naquela ocasião, eu consegui comprovar para a comunidade científica que isto que as nossas avós diziam é a grande verdade. Interessante. Então, o que acontece? Mas, até então, o diagnóstico do estresse, ele era feito numa entrevista e dependia muito da interpretação do profissional. Ou seja, era totalmente subjetiva, não era objetiva como um exame. Exato. E a palavra estresse, ela também passou a ser vulgarizada. Qualquer situação, ela dizia, ah, eu estou estressado. Então, inclusive, assim, um interesse que eu tinha quando eu comecei a quantificar os hormônios do estresse, era para, inclusive, ajudar a questão do trabalhador. Porque o que acontece? Hoje, os ambientes de trabalho, eles são altamente estressantes. E está relacionado à doença do trabalho. Quem não trabalha hoje em dia, né? Nós dependemos do trabalho. Claro. Só que a gente não sabe se o estresse de casa vai para o trabalho ou o estresse do trabalho vai para casa. Acho que é os dois, né? É. É um casal. É uma via de mão dupla. E, consequentemente, você acaba contaminando ou o ambiente de trabalho, o seu colega, o seu chefe, aquela coisa toda, ou contamina a sua família, a esposa, os filhos e tudo mais. E aí, o que a gente tem? A gente tem um circuito de doença emocional e que acaba, de muitas vezes, somatizadas no corpo físico. O exame de saliva, ele vai ajudar mais precisamente no tratamento? É que, assim, ó. É uma pergunta que as pessoas vão fazer. Tá, e o tratamento vai ajudar? Vale a pena? Ajuda no tratamento? Com certeza. Porque, assim, uma coisa, como você mesmo falou, a avaliação era subjetiva. Quando você dosa na saliva a quantidade de hormônios do estresse, você consegue dizer. Se esse indivíduo, ele está num momento de estresse agudo, se ele está em estresse crônico ou se ele entrou em fadiga adrenal. Ou pior ainda, se ele está desenvolvendo a chamada síndrome de burnout, que é a fadiga adrenal provocada pelas questões do trabalho. A fadiga adrenal é quando a suprarenal, o adrenal, que é a glândula que fica aqui atrás do fio do intestino, é a glândula responsável por produzir hormônios como adrenalina, o cortisol, o DEI, até a progesterona. Ou seja, quando ela entra em fadiga, o nosso sistema imunológico, para mostrar de novo que é tudo casado. Então, vocês verem, né? Que a questão neurológica vai para o endócrino e o endócrino para o imunológico. E uma coisa que nós estávamos conversando antes no intervalo era a questão também da obesidade, né? Que apesar de tudo é um assunto fora, mas está dentro também da saliva. Hoje, a gente sabe assim, tem respostas diferenciadas das pessoas. Tem pessoas que estão estressadas e que emagrecem, né? E eu diria que aquelas que emagrecem, elas estão num nível de estresse onde os níveis de cortisol estão muito altos. E aí o organismo entra em catabolismo e, consequentemente, começa a queimar muitas energias e a pessoa acaba emagrecendo. Mas esse é o primeiro momento. Entendi. Quando o indivíduo está em estresse crônico, na verdade, como eu não tenho catabolismo, eu acabo acumulando gordura. O catabolismo é a destruição, né? É a queima para gerar energia. Exatamente. Então, não gera energia, acaba acumulando, fazendo gordura. Essa energia se transforma. E isso tem exame da saliva, consegue se ver. Exatamente. A gente consegue dosar o hormônio leptina, que daí, em associação com os hormônios do estresse, eu consigo dizer se este hormônio, um está interferindo na produção do outro e, na verdade, quando você trata o estresse, você está tratando junto à obesidade. Mas eu preciso avaliar na saliva os dois hormônios para saber se é esta junção que está provocando o estado de obesidade. Entendi. Então, nós vimos que, fechando o pensamento, então, voltando, eu gosto de fechar porque fica mais fácil de entender. Então, nós temos um controle neuroimunidócrino de tudo que acontece. Nós conseguimos avaliar mais precisamente na saliva os exames neurológicos, né? É bom lembrar que nós temos o laboratório da doutora Clarice de exames de saliva. É em Porto Alegre, né? É verdade. E foi o primeiro no Brasil, porque ela fez o pós-doutorado nela de saliva, foi nesse assunto, né? Então, a parte neurológica nós conseguimos avaliar, então, todo o risco de envelhecimento e adoecimento neurológico, riscos imunológicos, riscos endocrinológicos que vão desde a parte da obesidade, como as questões da menopausa e da andropausa, que se for não saudável você vai levar a um envelhecimento com doença, que é o que nós estamos aqui conversando. Então, nós vemos que dentro desse assunto, nós temos uma coisa muito interessante hoje para ajudar no envelhecimento saudável e com vitalidade, hoje, uma ferramenta extremamente importante, que é o exame de saliva. E eu gostaria de agradecer à doutora Clarice Luz a sua entrevista aqui conosco. E ficamos por aqui e até o próximo Viva Bem aqui na TV. Viva Bem aqui na TV Viva Bem aqui.